É a escola do nosso coração, a Moscou do Cruz de Madureira, o coro vai comer, brilha a porteira, canta a minha escola. Neto não é um defeito de cor, todos nós somos iguais, sem tirar nem pôr. É braço forte, eis que um livro aqui rebela, uma história de mãe negra e seus ancestrais. Neto não é um defeito de cor, todos nós somos iguais, sem tirar nem pôr. É braço forte, eis que um livro aqui rebela, uma história de mãe negra e seus ancestrais. Lá vem Portela. Na licença, minha escola vai passar, contar a história da mãe negra a quem der. Quem está em beijo, irmã gêmea de Itaiô, ao chegar em Salvador, vindo da África se jogou no mar. Pra não seguir da sua ancestralidade, nem ter nome de branco e seu batismo evitar. Mas Voivão se tornou Luísa Gama, não conseguiu seu nome de origem preservar. Mas Voivão se tornou Luísa Gama, não conseguiu seu nome de origem preservar. Foi sofrida a travessia do Guarazzo de Emanjá, depois em terra firme, só batalhas foi travar. Teve a revolta dos malês, mas uma delas se perdeu. Seu filho amigo Pefé, que dá uma carta, lhe escreveu. Foi sofrida a travessia do Guarazzo de Emanjá, depois em terra firme, só batalhas foi travar. Teve a revolta dos malês, mas uma delas se perdeu. Seu filho amigo Pefé, que dá uma carta, lhe escreveu. Foi acolhida por vários colos de mãe preta. Sobreviveu, procurava seu filho noite e dia. E a Gotimi lhe deu uma estátua de Oxum, cheia de ouro que lhe trouxe a alforria. E assim nos chama, já nasceu de Gruliberto. Um filho de Xambô, mais tarde um abolicionista. Eterna luta, eterna luta, foi um tal do preconceito. E a cor da pele, a restringir o que é direito. Eterna luta, foi um tal do preconceito. E a cor da pele, a restringir o que é direito. Neto não é um defeito de cor. Todos nós somos iguais, sem tirar nem cor. É prazo forte, expulho pra quem revela. Uma história de mãe negro e seus ancestrais. Lá bem, portela. Neto não é um defeito de cor. Todos nós somos iguais, sem tirar nem cor. É prazo forte, expulho pra quem revela. Uma história de mãe negra e seus ancestrais. Lá bem, portela. Dá licença. Dá licença. Minha escola vai passar. Contar a história da mãe negra, quem der. Esta inveja, irmãs, que me atidão. Ao chegar em São Paulo, vindo da árvore e jogou no mar. Pra não se ver da sua ancestralidade. Nem ter nome de branco e seu batismo evitá. Mas foi em vão, se tornou Luísa Gama. Não conseguiu seu nome de origem preservar. Mas foi em vão, se tornou Luísa Gama. Não conseguiu seu nome de origem preservar. Foi sofrida a travesia. Um abraço de Emanjá. Depois em terra firme. Só batalhas foi travar. Teve a revolta dos malês. Mas uma delas se perdeu. Seu filho amigo Feté. Então uma carta lhe escreveu. Foi sofrida a travesia. Um abraço de Emanjá. Depois em terra firme. Só batalhas foi travar. Teve a revolta dos malês. Mas uma delas se perdeu. Seu filho amigo Feté. Então uma carta lhe escreveu. Foi acolhida. Foi acolhida por vários colos de mãe preta. Sobreviveu. Procurava seu filho noite e dia. E a Godine lhe deu uma estátua de Oxum. Cheia de ouro que trouxe a alcovia. E a sua senhora já nasceu Granulíber. Um filho de Xambon mais tarde. Um abolicionista. Eterna luta contra o vivo preconceito. E a cor da pele a restringir o que é direito. Eterna luta contra o tal do preconceito. E a cor da pele a restringir o que é direito. Neto não é um defeito de cor. Todos nós, musicais, sentirá nem cor. É braço forte. Ex-tunha o livro aqui revela. Uma história de maneiro. Céus ancestrais. Céus ancestrais. Lá vem Portela. Neto não é um defeito de cor. Todos nós, musicais, sentirá nem cor. É braço forte. É braço forte. Ex-tunha o livro aqui revela. Uma história de mãe negra. Céus ancestrais. Lá vem Portela. Que maravilha, que maravilha. O povo deu. Ha, ha, ha. Maravilha Portela.